Vem a Dilce Barba Um certo dia fui rever os meus parentes Na fazenda só nascente E a surpresa me esperou O meu irmão veio dos fundões da casa Me entregou e derrubou a brasa E a nossa mãe deixou Porque pra muitos pode ser até branqueira Ou gila na cabeceira Um abajur dele eu fiz Me faz lembrar sua luz que me rege Que eu só tinha um pé de inveja Mas eu era tão feliz Fego a brasa é o calor que hoje me queima É uma saudade que teima É viver aquele amor Fego a brasa Aquecido pela idade Hoje passa a realidade Só não passa a minha dor Obrigado Essa é pra quem já morou lá na roça Conta na roça Parabéns pela missão Vigésimo primeiro aniversário Obrigado O Fera O Fera Voltando ao tempo Vejo mamãe preparando Aquele ferro a sofrer As traças do de são Depois passava Com carinho e sem preguiça Nossas roupinhas de mistério De festa e proscrição Olho esse ferro No abastro a claridade Eu sinto as traças da saudade Queimaram meu coração O pensamento vai passando O meu passado No tecido amadorado Demarga e solidão Ferro a brasa É o calor que hoje me queima É uma saudade que teima É viver aquele amor Ferro a brasa Aquecido pela idade Hoje passa minha idade Só não passa a minha dor Um aplauso com o velho